A visita nas casas das pessoas ainda é a principal ação do programa de combate à dengue em Uberlândia. O trabalho dos agentes consegue chegar onde outras ações não tem tanta eficácia. A casa de Sandra recebeu aprovação. Nos lugares costumeiros nada de foco, mas neste ralo está o problema. A gente está orientando a moradora a estar providenciando a tela. E sempre que puder está limpando o ralo em volta, porque acaba que o mosquito põe um ovo em volta. Em questão de uma semana já desenvolvido para estar tormentando a população. É um local onde você não tinha nem conhecimento de que poderia ter um foco? Não, eu não sabia porque está fechado, está lacrado. E assim, nunca me foi orientado que teria que tirar a telinha e olhar lá dentro. Em Uberlândia, após o primeiro mês do ano, alguns bairros recebem atenção especial. O número de casos suspeitos e confirmados da doença determinam estes locais. Temos uma preocupação maior neste momento com alguns bairros, até pela densidade populacional que eles têm. É o caso de São Jorge, Rúzio, Luiz Otto de Freitas e Santa Mônica. Esses bairros é onde a gente está mais focado neste momento. Ao todo, na cidade, são cerca de 120 casos suspeitos e 15 confirmados. O bairro Santa Mônica é o que tem o maior número de casos suspeitos. São 14, seguido de São Jorge com 13 e Luiz Otto com 12. Em relação a confirmações, o vigilato Pereira lidera com 3, seguido de Martins com 2 casos e Roosevelt com 1. No ano passado, foram registrados em janeiro 107 casos confirmados de dengue em Uberlândia. Este ano, houve uma redução expressiva. Foram 9 casos no mesmo período. Mas mesmo com estes números favoráveis, o momento não é de tranquilidade, mas sim de continuar em alerta, já que o risco continua iminente. O vírus 4, ninguém tem resistência para ele. As pessoas não levam no corpo células de memória que conferem resistência a esse vírus. Então, a chegada dele, pode haver mais casos da doença e pode haver mais casos graves. O vírus 4, ninguém tem resistência a esse vírus.